Eu lembro que eu comecei a residência de cardiologia, eu fiz a residência de clínica médica em 2008, 2009, e aí em 2010, 2011, a residência de cardiologia aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, moro em Campinas, e aí, o que que acontece? A gente fez essa abordagem, né, e cuidava dos pacientes, e em 2007, eu lembro que a gente tinha uma tendência, o residente, às vezes, ele é muito, tem uma tendência, o jovem, a querer fazer intervenção. Então, ele vê um entupimento na coronária, ele quer desentupir. Ele vê um problema, ele quer desfazer aquele problema dentro de uma lógica linear, porque ele não entende, dentro da inexperiência dele, que às vezes a formação do problema é muito mais complexa, e o processo de resolução desse problema tem a mesma fluidez de complexidade. Não é simples, não é rápido, não é fácil. Você resolver um problema no coração não é do dia pra noite, e nem sempre é com um procedimento. Por quê? Porque você desfaz aquele entupimento da coronária com um procedimento, mas você não desfaz o processo. E muitas vezes, e eu gosto muito, depois que a gente aprende a lidar com medicina baseada em evidências, e a gente começa a aprender um pouquinho o que que importa no final, e pra isso, a gente precisa de anos de consultório, anos de profissão acompanhando o paciente, pra entender que muitas vezes, aquela ciência que te ensinaram é capaz, e faz parte do processo da ciência, por isso que ciência não é religião, de mudar de opinião. E por que que eu tô trazendo dessa maneira? Porque lá em 2007, quando eu comecei minha residência de cardiologia, na verdade em 2008 eu fiz clínica médica, mas em 2007 saiu o paper Courage, e era uma velocidade de fluxo de informação totalmente diferente, né? Parece que foi ontem, mas já tínhamos internet, mas a informação não fluía como flui agora. E o estudo Courage, ele trouxe um termo que chamava reflexo óculo estenótico, que é estenose é o entupimento da coronária, e óculo é porque quando o médico viu o entupimento, ele queria desentupir. Só que o que a gente viu é que existem boa parte dos pacientes, um grupo grande de pacientes que não se beneficia da angioplastia quando o objetivo da melhora é redução de morte, infarto e AVC. E aí você tem o estudo Courage, que foi lá e excluiu vários pacientes, em especial excluiu os pacientes com insuficiência cardíaca, com área isquêmica grande, com tronco de coronária, e que já tinham feito procedimento, mas e com pacientes instáveis, com teste ergométrico grave. Depois, em 2018, saiu o estudo Isquemia, que reforça esse perfil de paciente, quer dizer, um perfil de paciente com isquemia miocárdica, mas com uma área não tão grande, e aí não tão grande, em tendência até moderada, muitas vezes se beneficia daquilo que ele chama de tratamento clínico conservador. E é interessante porque a pergunta que vem do paciente quando eu mostro pra ele esses dados, quer dizer, você tem um entupimento, por exemplo, de 70% das coronárias. E eu até separei uma foto que eu peguei no Google, vou pedir pro Edgar colocar aqui pra gente, põe na tela, Edgar, põe, eu vou te fazer sendo Atena, põe na tela, põe na tela, então esse é o entupimento das coronárias, e aí você tem o seguinte, quando você vê o seu coração, ou quando você fica sabendo que o seu coração tem o entupimento da coronária, dessa magnitude, o que que acontece? Você de imediato pensa, preciso desentupir, como é que eu vou sobreviver a isso? E a verdade é que existe um processo de adaptação do seu coração. Esses estudos ainda não foram feitos com o melhor tratamento pra isquemia miocárdica, que a gente chama de reabilitação cardíaca. Óbvio que estamos falando de isquemia miocárdica crônica, e não isquemia miocárdica aguda, mas reabilitação cardíaca é o melhor tratamento pra esse perfil de paciente. E a gente acaba deixando de lado, não observando muito, não dando a devida atenção pro nosso perfil de paciente, e aí o que acontece? Qual que é o resultado? O resultado é que o paciente acaba fazendo a angioplastia. É um problemão gigante o paciente não fazer angioplastia? Individualmente não. O procedimento é seguro, ele vai tomar mais um antiagregante plaquetário, aumenta um pouco o risco de sangramento, mas o procedimento em si tende a ser seguro. A questão é que você vai quebrando o sistema de saúde, e você mais uma vez vai deseducando o paciente. Isso traz uma complexidade muito grande, porque a gente precisa construir um sistema de saúde sustentável a partir de uma educação em saúde. Então na medida em que eu tenho um entupimento desses, e eu viro pro paciente e mostro que as melhores evidências no paciente que é estável, muitas vezes é tratamento clínico conservador com reabilitação cardíaca, o paciente olha desse tamanho, regala os olhos pra você, e fala, Meu Deus do céu, será que é isso mesmo? E o que eu falo com o paciente, eu dou muito aula sobre esse assunto e eu falo, é muito importante que o paciente tenha tranquilidade e confiança no médico. Porque se o paciente não for ter paz pra lidar com o entupimento de 90% na artéria descendente anterior, em qualquer artéria do coração, como é que eu vou lidar com a falta de paz do paciente? Complicado, né? Então é muito, muito, muito importante que você tenha, e a gente toma essa conduta também a partir da paz do paciente. Mas trabalhos como esse, que a gente faz aqui no YouTube, são justamente pra gente poder educar a população, no sentido de mostrar pra eles que nem tudo é simples. E um dos efeitos pelos quais esse entupimento não precisa ser tratado é porque, primeiro, o nosso coração se adapta e faz parte da adaptação do nosso coração à formação daquilo que a gente chama de vasos colaterais. Ou seja, eu tenho um jeito de lidar com esse problema que é a formação de novos vasos, não necessariamente tão eficazes quanto o original, mas que vão ajudando o meu coração a dar conta do recado. Lembrando que fazer angioplastia pelos estudos não reduz morte, nem infarto e nem AVC no paciente crônico. Então, quer dizer, o paciente que tem angina estável e aquele paciente que não está na UTI, que não está na unidade coronariana, não é que ele não só não está, mas não deveria estar, né? Não é um paciente com indicação, ele não é agudo, ele não está durante um evento cardiovascular, porque aí esse outro mecanismo, aí esse mecanismo que eu estou falando que precisa de intervenção rápida, tem uma placa de aterosclerose que rompeu e formou um coágulo em cima. Esse coágulo entope rapidão, ele cresce em minutos e aí ele pode fechar a coronária de uma vez e o paciente morrer de morte súbita, que é o chamado infarto fulminante. Então, esse paciente precisa de tratamento de urgência. Agora, o paciente estável, ele precisa de reabilitação cardíaca, tratamento clínico conservador e ser acompanhado por um médico de confiança. Você sabe...